Bem-vindo ao mais de todo o preço especial. No programa de hoje eu trouxe Fulhu de Carlos Trilo e Eduardo Risso, edição integral publicada pela editora Trem Fantasma. É mais uma publicação bastante interessante da editora Trem Fantasma, dessa vez um quadrinho argentino. Foi publicado entre 89 e 92, lá na revista Las Portitas, que é uma revista argentina, depois cruzou o Atlântico para ser publicado no mercado franco-belga pela editora Glenar. Na história a gente vai acompanhar Fulhu, é o nome da obra, que é uma jovem que foi capturada, escravizada na costa ocidental da África e que é levada para a América para ser vendida. E aí a gente vai acompanhar a história de uma garota escravizada que só quer buscar a liberdade. É uma história bem interessante, inicialmente ela é vendida como ama de companhia nesse primeiro capítulo, mas a cada capítulo, a cada parte, são cinco partes que a gente tem nessa história, a vida da Fulhu muda completamente, mas ela não muda porque ela é levada pelo destino, levada pela história, levada pelos acontecimentos. Aqui, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse texto é que a Fulhu é a transformadora de destinos. Ela que modifica a vida das pessoas por onde ela passa para bem e para mal. Assim a gente acaba passeando um pouco por alguns eventos do século XVII. Sempre eu falo quase, falo XVI, mas o século XVII no Brasil especificamente. E assim a gente vai acompanhar o drama de uma mulher, de uma jovem, que foi privada da sua liberdade, mas que não aceita de forma nenhuma esse destino de escravidão, esse destino de aprisionamento. E a sua conexão com vários deuses, orixás, um em especial, vai demonstrar e vai transparecer poderes, poderes especiais de manipular tanto pessoas quanto a própria natureza. E esses encantos misturados com a própria inteligência da garota, ela é bastante, ela é muito mais do que simplesmente uma pessoa com acesso a poderes divinos. Ela tem, ela é mais que o Shazam que tem, que fala que tem a inteligência de Salomão, mas nunca utiliza. Ela é realmente inteligente e usa desses artifícios para conseguir fugir e tentar buscar essa liberdade que foi roubada dela completamente. Então ela acaba utilizando alguns preconceitos, o racismo, a própria misoginia da sociedade, que vai tratar ela como uma pessoa menor, menos inteligente e tal. E aí ela consegue formas de sair de enrascadas, formas de fugir de problemas que acabam sempre cercando a personagem. Eu não diria que ela cai nesses problemas, os problemas a seguem e ela tem que fugir de toda maneira. E aí ela vai viajando nisso. Nesse ponto, o texto do Carlos Trilo e o próprio desenho do Eduardo Risso, ele tem uma carga de erotismo forte. Eles usam a luxúria como arma recorrente da personagem e que, bem, eles conseguem caminhar num ponto onde não chega a ser prejudicial a obra. Se tanto o Trilo quanto o Risso, eles poderiam recair numa obra erótica, transformar a obra numa obra erótica. E isso talvez não fosse tão interessante, não tornasse a história tão legal como ela é nesse ponto. E eu devo confessar que no primeiro capítulo, se eu só tivesse contato pelo primeiro capítulo, eu ia pensar que o direcionamento ia ser esse. Que a gente ia ver uma pessoa, uma garota negra, que ia ser, não só ela era escravizada, mas ela ia utilizar de artifício sempre da luxúria, sempre dessa, ressaltando esses estereótipos machistas e racistas do corpo da mulher negra, que encanta todos os homens, e ia ser só isso. Felizmente não é. Muda. O direcionamento, ele é completamente, o caminho que a dupla toma é completamente oposto. E isso é muito interessante. Existe nudez, existe sexo, existe a luxúria, porém isso não determina a obra. Isso não determina a jornada que a Fulô acaba apresentando nessas, são duzentas e cinquenta páginas. O que poderia ser um problema acaba se fortalecendo pela força da própria personagem e pelas referências que são utilizadas de várias entidades das religiões de matriz africana. Eu poderia citar vários orixás que aparecem, que ajudam a Fulô e também atrapalham a Fulô, mas vou deixar para vocês lerem. E isso é legal, eu sempre acho muito interessante essas descobertas. Eu tenho que mostrar, eu estou com medo de mostrar algumas páginas, porque como ela aparece nua várias vezes, eu não sei o quanto o YouTube vai gostar disso. Mas enfim, outra coisa muito interessante que o thriller e isso nos apresentam em Fulô, é que eles não entregam imediatamente o local para onde a Fulô foi levada. A gente sabe que é a América e através dos nomes, eles vão aparecendo aos poucos. Acho que o primeiro nome que realmente é bem evidente é no meio do capítulo 3, que vai colocar ela justamente em Palmares, nos momentos finais de Palmares. Lembrando que Palmares foi uma resistência dos escravizados contra os escravizadores brancos em Pernambuco e que durou pouco mais de 50 anos. Mas ficou marcado para a história até hoje, isso é lembrado, até hoje isso deve ser lembrado. Mas para maiores detalhes vejam o vídeo que eu fiz do Angola Janga e Cumbre, do Marcelo de Salete, que eu vou deixar no final do vídeo. Eu deixo o link para esse do Angola Janga e do Cumbre. A Fulô tem outros destinos, o capítulo 4 ele vai mexer um pouco com pirataria, o capítulo 5 é quando ela retorna para a África e esses outros capítulos. E dentro dessa sugestão de onde será que ela está, onde será que ela não está, o Eduardo Risso começa a retratar, ele tem referências muito boas de arquitetura. E a gente começa a reconhecer a arquitetura colonial de uma forma bem interessante, em alguns detalhes muito bons, como esse quadrinho aqui embaixo, que é bastante detalhado. E aqui, até por saber que no capítulo 3 eles estão em Palmares, eles estão em Pernambuco, a gente poderia pensar que está na costa do Nordeste. Mas existe um erro na referência dos autores, que inclusive é apontado aqui pelo Humberto Santana, que é um antropólogo historiador, que faz um texto final de extra aqui nessa edição. Deixa eu ver se eu encontro, porque é muito evidente, a gente está esperando que eles estejam no Nordeste, na costa do Nordeste, na Bahia, Pernambuco, naquela região, Sergipe, aquela região bem específica. Mas aí ele pinta, ele traz esse retrato, que é basicamente a geografia do Rio de Janeiro. Então, ele consegue representar muito bem, infelizmente ele representa não o lugar certo. Mas também, ao não representar o lugar certo, o que a gente pode tomar como um erro, mas um erro que ressalta a narrativa de realismo fantástico que o Carlos Trilo está trazendo para a gente. Então, é como se a gente estivesse lendo um texto, um texto que foi feito a partir de relatos, relatos orais que passaram por gerações, e aí quando chega, finalmente, na pessoa que vai registrar, de forma escrita, esses relatos orais, de anos, décadas, centenas de anos, que foram registrados, que foram passados de forma oral, vai ser registrado, finalmente, na forma escrita, é uma leitura mais de um sonho, uma leitura mais de um afastamento, uma leitura que permite que a geografia seja confusa, que os locais não sejam exatamente aqueles locais que foram mostrados na história. Então, essa confusão, ela até ressalta e ajuda essa ideia de realismo fantástico. E bem, ainda tem outras coisas que o próprio Humberto acaba levantando, e que não depõe contra a obra, mas traz outras características. Enfim, esse foi Fulhu. Gostei bastante do texto, tem tanta coisa que dá para extrair dessa revista, que eu fiquei até meio perdido na hora de fazer o vídeo, na hora de fazer o roteiro, que eu coloquei várias coisinhas, mas, enfim, leiam o livro. Vale bastante a pena, é bastante interessante, é uma viagem, é uma jornada de uma personagem, que ela toma caminhos, não é uma jornada do herói, é uma jornada que toma caminhos completamente diferentes, ela é obrigada a tentar buscar essa liberdade, e ela não é levada, como eu disse no começo do vídeo, ela não é levada pela história, é a Fulhu que leva a história, a Fulhu que transforma a história das pessoas, inclusive de deuses, que passam por ela. Enfim, mais uma obra muito legal da Trem Fantasma, e eu vou ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o seu papel do Presto Facebook, me sigam no Instagram, na arroba Presto Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Fulhu vocês devem encontrar pela Amazon agora, que já foi entregue para os assinantes da Trem Fantasma, tem um link aqui perdido no descritivo, que é justamente da Trem Fantasma, se vocês fizerem a assinatura através desse link, vai ajudar o canal também. Não sei se alguém já fez, mas mesmo que não o utilizem, vale a pena entrar no site e ver como funciona, que tem 40% de desconto, que é um desconto bem grande. Enfim, procurem, entrem, conheçam a editora Trem Fantasma, tem muito material deles, atualmente eles estão com uma revista do Jeff Lemire, pelo Catarse, então entrem por lá e vocês conheçam outras publicações da Trem Fantasma. Enfim, é isso. Tem também a Fortaleza Quântica, que é um podcast um dia, amigos meus, principalmente Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, faz várias recomendações, e por isso ele acaba sendo atemporal, então procure o Spotify, o Rage, ou qualquer outro agregador de áudio. Vou ficando para aqui, comentem sobre Fulhu, sobre Carlos Trilo, sobre Eduardo Risso, a gente conversa nos comentários, até mais, e bons quadrinhos.